Música Olá galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de GTA Sanders Olha o avião ali mano, aqui é apocalipse velho Ah, e aí galera Tem um helicóptero ali É, mas não ergue, esse helicóptero não ergue Ah tá Tá, tem uma loja aqui, você quer entrar na loja e ver que tem? Eu tenho um triângulo vermelho lá, que ele tá me chamando atenção Deixa eu avisar pra galera, pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui Galera, a gente tá no apocalipse zumbi, tá? No, no GTA então A parada é louca aqui Pô, tem um cara voando aqui, mano Puta velho, o cara tá com aquela minigama, mano Achei um zumbi, achei um zumbi, achei um zumbi Sai, sai Caraca velho, socorre mano, socorre Aquilo é um zumbi, cara Vou no outro ponto vermelho, não nesse Eu tô indo pra lá Eu fui reto, eu passei reto Que isso, velho Encontrei um no triângulo vermelho Ó, já bateu de novo Eu bati numa moto, mano Eu vi uma moto na minha direção aqui Ah, uma moto é massa, né? Qual que você tá indo? No triângulo vermelho lá de cima também tô indo Olha eu aqui Olha lá, olha lá, olha lá Direito aqui, ó Brian, 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 você vai me jogar O que que você fez? Você me jogou pra longe, caramba Eu me joguei pra longe, eu fiz a curva Nossa Não, beleza então Então galera, eu tô jogando aqui com o Brian Pra quem não lembra aqui O Brian é um amigo meu Que a gente joga Minecraft Minecraft não, é GTA, caramba Ei, ai meu Deus, caí na água Quase caí Eu tô cortando caminho aqui Quase pra eu passar dentro da água Ai meu Deus do céu, cara Pois é, se eu vou embora Cadê você? Tô cortando caminho Eu que tô cortando caminho Olha aqui onde que eu tô Vai passar de volta, droga Não, não vai não Meu carro é mais rápido Nossa Isso, Brian, obrigado, cara Não, é que eu vou subir nessa ponte aqui que eu achei Vai pela ponte, então Que é mais rápido, eu quero subir lá em cima Tá cheio de galera lá em cima Vou lá Na cima na onde? Lá naquele santo lá na capa Triângulo vermelho lá Eu já tô lá já, se você não percebeu Não Você não tá lá Não, você travou aqui tudo, velho É claro Olha onde você tenta subir Não, travou tudo aqui Que que deu um Você quer subir no morro Totalmente reto? Eu subi Nossa, tem uns caminhão aqui, velho Sério? Sério Caminhão mais massa Caminhão mais fácil de atropelar os outros Bigfoot ou caminhão? Caminhão, caminhão, mano Corre, corre, corre Ah, a porta tá fechando Vai Abriu Jesus Vai ter que você Subiu? Subi Agora vou descer Uuuu Tá louco? Que isso? Que isso? Morou o caminhão que eu cá tem, velho Olha lá, vou bater no carro dos carros Eu saio voando aqui Ah, moleque É o carro dos carros Já era o carro dos carros Ih, eu fui derrubado pra fora do meu carro Meu carro sumiu, cara Roubaram a minha caminhonete, mano Meu carro tá quase explodindo Me mataram, como assim? Zumbi Não era zumbi, era pessoa Oh, eu tô morrendo sozinho Eu fui infectado Eu sou zumbi agora, cara? Pô, eu sou zumbi, velho Mãe uma Mãe uma zoeira Pausa Dramática Será Que Ele Vai Conseguir Sobreviver Veja No Próximo Episódio